Música Antes de tomar floral, os sintomas que eu tinha são os sintomas que a humanidade tem. É ansiedade, um desequilíbrio e a gente tem que lutar sempre contra isso, né? Porque o mundo que a gente vive hoje, a tecnologia é uma coisa maravilhosa, mas a tecnologia também faz a gente ficar mais ansioso. Música Sinto que o floral me equilibra. Música Florais são misturas de flores. Então você tem um processo que eles vão colocar as flores em água, ele vai vaporizar para tirar a essência dessas flores. Música Cada flor, ela trabalha alguma coisa no ser humano. Pode ser um sentimento, pode ser uma situação. Então o floral, ele vai ajudar você a trabalhar as situações que você precisa na sua vida. O floral, ele vai auxiliar o trabalho médico na abertura de consciência do paciente. Por exemplo, o paciente tem muita resistência a uma terapia, o paciente tem muita resistência a tomar medicamentos. Então ele toma um floral e com isso o médico vai abrindo caminho para ele, para ele trabalhar com outras questões do paciente. Música Por exemplo, ah, eu tenho palpitações, eu tenho problema no coração. Será que você tem realmente só o problema no coração? Ou você teve mágoas, situações que você viveu e que agora está como doença física no coração? Então existem florais para esse trauma que vão ajudar. Às vezes não é você dar um calmante, alguma coisa que é muito forte, que vai ajudar a pessoa. Então é ótimo ser colocadas essas terapias alternativas na rede pública. Porque vai dar inclusive chance de novos profissionais estarem atuando junto à rede pública. Música A natureza é demais, né? A natureza é muito, eu sabe, assim. E Deus fez todas as plantas, todas as flores. E eu acredito muito na cura através da natureza. Música 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 Música